Olá, pessoal, eu sou Lilian e estou hoje aqui com a Roberta, com a Patrícia. Nós somos da Segurança da Informação, que é uma diretoria subordinada à Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFRJ. E estamos hoje aqui para falar sobre o projeto SEGTIC itinerante. Bom, gente, qual é a oportunidade que o projeto visa atender? Então, no mundo altamente conectado, digital, que nós vivemos hoje, os dados estão cada vez mais expostos e sujeitos a ataques. Então, para acompanhar esse cenário, é primordial zelar pela segurança da informação. Então, problemas relacionados ao uso de tecnologias são presentes no nosso cotidiano, tais como o vazamento de dados, o recebimento de expãs, o compartilhamento de senhas, fake news, são recorrentes e precisam ser enfrentados. E, somado a isso, nós temos que estar adequados à legislação. Não é verdade? Então, eu pergunto agora para vocês, quais ameaças, quando identificadas, podem evitar os incidentes de segurança? E eu vou pedir para a Patrícia ajudar a gente nessa. Bom, quem nunca recebeu uma mensagem com uma oportunidade como essa, é uma oportunidade única, ganha dinheiro sem sair de casa. É natural ter curiosidade, né? Só que isso pode ser um phishing, que é um incidente de segurança da informação capaz de roubar os seus dados e até mesmo da universidade. Bom, mas sem conhecer essas ameaças de segurança, como é que você se protege? E é justamente esse o objetivo do nosso projeto Segue Tique Itinerante, que leva à comunidade acadêmica da FRJ o conhecimento sobre segurança da informação. E, assim, a gente vai contribuir para um ambiente mais seguro, íntegro, confiável, nos âmbitos profissional e pessoal. Mas quais são os benefícios desse projeto? Bom, eles são inúmeros. E a gente trabalha com o benefício principal, que é, se a gente tem pessoas conscientes sobre o uso seguro das tecnologias que estão utilizando, o risco de ocorrência de incidentes de segurança cai drasticamente. Então, esse é o principal benefício, mas a gente tem outros envolvidos nesse projeto. Como? O estar alinhado com a legislação vigente, proporcionar um ambiente cibernético seguro na UFRJ, evitar vazamento de dados, bem como processos judiciais, confiabilidade do cidadão nos serviços ofertados pela UFRJ, e colaborar com a segurança nacional, com a segurança da informação. Bom, visto todos esses benefícios, a gente vai falar um pouquinho sobre a solução proposta, um pouco mais de detalhes sobre, e quem vai entrar com essa parte é a Roberta. Bom, pessoal, a solução proposta, ela viva promover a cultura da segurança da informação nas unidades da UFRJ, e mediante a manifestação do desejo junto à SEGTIP. A nossa proposta é levar palestras de conscientização, seja na modalidade virtual ou presencial. Os encontros têm duração máxima de uma hora, e os participantes receberão certificados. Interessado em levar a SEGTIP para a sua unidade? Então, basta nos mandar um e-mail para esse endereço que está na tela, que nós combinaremos a melhor forma de atendê-los. Aguardamos o seu contato. Em nome de toda a SEGTIP, agradecemos. na tela também estão as nossas redes sociais, caso vocês queiram nos seguir, e será um prazer ter a sua unidade integrando a segurança da UFRJ. Aguardamos o seu contato, e aproveitem o Festival do Conhecimento. Tchau, tchau. 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 Tchau.